É o maior tribunal regional federal do país, com jurisdição sobre 13 estados, além do Distrito Federal. É também o maior em volume de processos, cujos julgamentos não pararam mesmo com a crise sanitária instalada pela pandemia de covid-19. Assim, a chegada de um novo membro à corte é sempre motivo de comemoração e boas expectativas, uma vez que a análise das demandas que mexem com a vida de pessoas em diferentes esferas dos benefícios previdenciários às causas relacionadas ao meio ambiente e terras indígenas não pode parar. A nova desembargadora é Maura Moraes Tayer, que antes de tomar posse aqui no TRF1, era titular da primeira vara cível de Goiânia. Ela é natural de Paranaúna, Goiás, e graduou-se em Direito pela Universidade Federal daquele estado em 1981. Tem especialização em Direito Civil, em Direito Processual Civil e, ainda, em Direito Constitucional. Maura Moraes Tayer também obteve o título de Mestre em Direito Agrário pela UFG. Juíza Federal de Carreira, Maura ingressou na Justiça Federal em 1992. Nomeada no dia 13 de setembro pelo Presidente da República, Maura Moraes Tayer foi promovida pelo critério de antiguidade e assume a vaga decorrente da aposentadoria da desembargadora federal Sônia Diniz. Na cerimônia de posse virtual com a desembargadora em Goiânia, o presidente do TRF1, Ítalo Fioravante Sabo Mendes, conduziu a solenidade do plenário do tribunal e deixou uma mensagem de boas-vindas e reconhecimento da expertise jurídica da nova membro da Corte. Maura Moraes Tayer falou sobre a nova missão. Agora, como desembargadora federal. O Tribunal Regional da Primeira Região, ele presta jurisdição em uma região, em uma grande região do país, regiões díspares, com realidades distintas. Compreender todas essas realidades, acredito que seja um grande desafio para qualquer juiz, e agora também como desembargadora. Qual é o maior desafio da justiça hoje, do Poder Judiciário hoje? O maior desafio do Poder Judiciário hoje, a meu ver, é compatibilizar esta demanda por uma prestação judicial muito célebre, porque nós estamos num momento de ações que são propostas em massa, demandas em massa, e nós precisamos de resolver com celeridade. Ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que atrás de cada um daqueles processos existem pessoas que estão aguardando por uma solução a respeito de um conflito de interesses, e que evidentemente isso torna muito importante para ela aquela decisão que será tomada pela justiça.